Critério 1, jovens de baixa renda inscritos no CadeUni e a partir daí a gente estabelece quais as faixas populacionais sejam egressos da rede estadual de ensino, sejam jovens de 18 a 25 anos o governador determinou também que sejam incluídos os jovens inscritos no PRONAF, governo federal Olá pessoal, eu sou o Francisco Siri e hoje eu vim trazer uma nota de utilidade pública para você que é jovem e quer tirar sua primeira CNH O que diabo é CNH? Não acredito não, bicho, tu não sabe o que é CNH CNH é Carteira Nacional de Habilitação Hoje iniciou-se a inscrição para a seleção das pessoas que serão contempladas com as 5 mil CNHs que o governo do estado oferecerá para a população paraense Você que é jovem e tem mais de 18 anos de idade, você pode se inscrever Serão 2.500 vagas para quem quer tirar a carteira A e B Mais 2.500 vagas para quem tem a A e quer trocar para a B E para quem tem a B e quer trocar para a C As inscrições iniciarão hoje e vão até o dia 30 de setembro E atenção pessoal, cuidado para links falsos O site oficial que será feito as inscrições é o site do DETRAN Colocarei o link na descrição para vocês que querem se inscrever Quem quer acompanhar o processo da CNH, se você for selecionado e quer acompanhar todo o processo Se inscreva no nosso canal, nós traremos sempre as informações aqui A inscrição é muito fácil, é toda de maneira digital É só entrar no site e clicar no banner da CNH Paidegua Que você já pode iniciar a sua inscrição Você vai preencher seus dados, irá confirmar e sua inscrição estará feita E é só esperar ser selecionado Eu vou já correr aqui para fazer minha inscrição e tirar minha habilitação Valeu pessoal e até a próxima